E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Olha quem tá aqui hoje comigo, porque é o quê? Hoje é o quê? Dia dos Pais! Oi, tudo bem? Hoje é dia dos pais, então é óbvio que eu ia trazer meu pai pra fazer algum desafio, alguma coisa aqui comigo, senão não é dia dos pais, né, pai? É claro. E hoje, o que a gente vai fazer? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui na quarentena, juntos, é assistir Masterchef de noite. Graças a Deus, né? Não é verdade? As temporadas passadas de Masterchef, agora essas que estão passando também, a gente ama assistir junto. E a gente viu no Masterchef esses dias uma prova muito diferente, que é a prova de adivinhar qual é o alimento, não é isso? Tipo assim, se eles provavam os alimentos e quem acertasse mais ganhava a prova. Tá nervoso? Pouquinho, né? Lembrando que vai ser assim, meu pai vai fazer a prova dele e com a venda. Com a venda e a mamãe vai dar os alimentos pra ele, vai experimentar e vai tentar adivinhar quais são esses alimentos. Eu, a mesma coisa, eu vou colocar essa venda, como o meu pai e o meu pai estão fazendo a demonstração pra vocês. Eu vou colocar essa venda e vou tentar também adivinhar os alimentos. Quem adivinhar mais ganha. Se empatar, tem um desempatezinho ali, tem um alimento pra desempatar. Por enquanto é isso. E enxerga nada. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e... Bora pro vídeo. Tá bom, eu vou ser a primeira? Pode ser. Tá bom. E você vai pra onde agora? Você vai ter que... Tem que se fechar lá no escritório. Ai, eu tô muito nervosa. Ai, Jesus. A minha mãe, gente, ela vai anotar todos os alimentos ali, tipo, os acertos e os erros, tá? Esse aqui é o primeiro. Esse é cenoura. Eu amo cenoura. Eu acho que é cenoura. Pega com queitinho, tá? O que que é isso, mano? Eca! É doce? É doce? Hum! Hum! Isso aqui é... Eu sei o que que é. É sonho. Hum! Nossa, faz tempo que eu não tomo isso. Acho que eu não vou poder comer todos, não. É. Ai, pai amado. O que que é isso? Mano, não tem gosto de nada. Calma. Calma. Hum! Que estranho, não tem gosto de mamão? Não sei. Tá. Esse aqui. Durinho. Hum! Ai! O que que é isso? Ah, não faço ideia do que é. Que nojo! Não faço ideia. Não sei. Faz o pano aí, depois eu vou pegar. Não sei que gosto que é. Tá lá? Ah, esse aqui só de pegar eu já sei. Menacia. Hum! Menacia. Esse aqui. Só tem legumes isso aqui? Meu Deus, já comi isso. Já comi isso em algum lugar. Putz, não vou lembrar. Já comi. Já comi porque não tem gosto de nada. Eu já comi isso aqui, mãe. Eu já comi. Eu sei que eu já comi. Nossa, não faço ideia. Esse daqui é o próximo. Nossa, como é difícil descobrir fruta. Ai! Eu sei o que é isso. Mano, foge os nomes. É muito bizarro. É muito bizarro. Eu sei o que é isso. Ai! Eu sei o que é. Frutas, frutas, Mariana. Frutas. Ai, não vou lembrar o nome. Laranja, sei lá. Não é laranja. Não vou lembrar o nome disso aqui. Putz, que saco. Gente, é muito difícil. Quando você venda, ainda mais... Eu acho que mais fruta e legume é mais difícil. Parece ser mais uma coisa que eu gosto. Mais a porcaria, né? É doce. Eu sei que isso aqui é Ana Maria. É, não é? Nem tô vendo ela. Não sei lá. Próximo. Esse aqui. Putz, eu tô com o negócio da fruta anterior, sabe? Quando eu não acertei, eu sei o gosto daquilo. Nossa, que raiva. Esse aqui. Hum! Ai! Gente, eu sei o gosto disso. Eu sei o que é. Morango. Morango. Gente, é muito difícil o fruto. Vocês não têm noção. Bom, isso aqui agora é carne, né? É alguma carne. Você cozinha essa aqui? É mortadela. Mortadela? É, eu gostei. Mais? Uhum. Cadê? Ai, mãe. Não vai dar peixe, né? Pra nós. Mãe, juro por Deus. Se der algum peixe pra mim assim, molhado desse jeito. Ai, acho que esse daqui nem era mortadela. Era presunto, certeza. Ah, esse aqui é um mamão. Não, calma. Ai, que isso? Não é ruim. Mas não é mamão. Mas tem... Tem cheio de mamão. Deve ser alguma coisa que eu nunca comi. Deve ser... Ai, quando engole não é bom. Fruta do conde, alguma coisa assim? E esse aqui. Mãe, quantos legumes. Não tem gosto de nada. Ai, farinha na boca. Ai, que coisa horrível. Eu não sei o que é isso. Nunca comi. Mas devia ter posto uma Nutella aqui pra nós, né? Pelo amor de Deus. Mãe. Mãe, o que é isso, mãe? Não tem gosto de nada. Ai. Ai. Horrível. Não sei o que que é. Mano, eu tô muito ruim. Eu não faço ideia do que é, mas eu odiei. Esse é o próximo. Hum, já senti esse cheiro. É um legume. Mano. Isso aqui tem cheiro. Tem cheiro forte de comida. Mas não tem gosto de nada. É papinha de nenê? É papinha? Nossa, coitado dos nenê. Pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Mãe, só ruim. Gente, eu sou muito ruim nisso. Espero que meu pai seja ruim também. É que você não acertei nada. Eu não acertei nada. Ah, vai. Tem alguns que eu acertei. Nossa, mãe. Você podia ter colocado um, sei lá, uma batatinha chips. É que teve coisa que eu coloquei que era uma delícia e você falou que era horrível. Delícia pra quem? Tem esse ponto aí também, né? Começando? Pode começar. Não pode ligar. Não pode ligar na boca. É, que coragem, né? Ah, essa aqui é fácil. Qual que é? Cenoura. Eu adoro cenoura. Isso aqui? É. Como que tem que comer isso aqui? É só comer. É só comer. Isso aí é sonho. Não é bom, mas eu tô errada. Não é? Hum, que gostoso. Tu deixa eu já comer, né? Próximo. Nossa. O que que é isso? Eu já comi isso aqui na minha vida? Ó. Ué. Mas eu não sei, não. Vocês não vão falar o que que é? Não, depois a gente vai se... Ah, a gente vai se saber. Ué. Eu tenho uns que eu não sei também. Nossa, que gosto ruim. Tem uns que é muito ruim mesmo, mãe. Se não, foi boa, né? O que que é isso? Parece... Parece algum tubérculo. Mandioca? Verdade. Verdade? Uhum. Puta, né? Você tá brincando. Nossa, eu nem fazia ideia que isso era mandioca. Mandioca crua ainda? É. Pô, faz o negócio, né? Ai, mano. Isso aqui eu como todo dia. O que que é? Fala. Melancia, né? Melancia. Isso foi pra mim também? Esse que você falou, eu já comi. Eu sei que eu já comi, mãe. O que que é isso, gente? Eu sei o que que é isso aqui. A Val falou a mesma coisa. Eu sei o que é, eu já comi. Eu já comi isso aqui. Eu já comi desse jeito, ó. Ah. Tá, merda. Agora que eu me destoquei, ó. Pelo... É coco? Não é? É. Próximo. Então, peraí. Eu curti primeiro, né? Deixa eu curtir o alimento primeiro? Mas eu já... Ai! Eu já tinha comido. Vai, cadê? Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Pegou? Pegou. Nossa, não acredito. Tô muito branca. Hum... Ameixa. É? É. Puta merda. Eu quase falei, sabe o quê? Cuidado com essa mão, mano. Sabe o que eu falei? Eu ia falar kiwi. Ah. Quando eu fiz, eu também ia falar kiwi. Eu senti kiwi mesmo. Hum. Tem que falar o que que é, né? É. Isso não tem em casa, né? Não. Bolo puma, rocambole, alguma coisa assim. Puta merda. Um doce, um doce de ter água aqui, né? Não. Mistura tudo. Que azedo. Mas eu já comi isso aqui. Esse é kiwi. E aí? Depois a gente fala. Esse é kiwi. Olha, você vê? Azedo pra caramba. Esse aqui é... Olha o cheiro. Mortanguela. Mortadela. Só pelo cheiro, né? Já que é pra comer, vão comer, né? Faz tempo. Nossa, que fedido. O que que é isso, gente? Eu já comi isso aqui. Tem duas frutas assim, ó. Ou é jaca ou é fruta do conde. Um dos dois. Mas escolhe um. Jaca. E eu tô comendo, né? Vai vendo. Tá comendo tudo. Por isso que eu falei que era melhor fazer o almoço depois. Cheiro ruim. Ah, esse aqui tá difícil. Gente do céu. O que que é isso? Rabanete? Ai. Eu tô quase... É cru isso aqui? É. É tudo ou é cru, né? Tudo é cru. Abóbora. Isso foi pra mim também? Ai, isso aqui é... O que que é isso? Tô até com medo de comer. Nossa, é muito estranho você comer uma coisa que você não tá vendo. Ó, eu sei que tem queijo aqui. Agora, o outro aqui de cima, o que que é? Isso aqui parece queijo. Esse negócio não é queijo, o outro eu não sei o que que é. Não, esse eu não sei o que que é. Foi tudo na ordem, mãe? Sério? Nossa, o que que é isso aqui? Nossa, mãe do céu. Eu tô vendo a consistência dele. Pode jogar de logo. Pera aí. Eu vou chutar. Giló? Meu. Bom, o papai não acertou a papinha, então. Qual a papinha? A última. A última era a papinha de Benê. Vai, vamos descobrir quais eram os alimentos agora. Tem alguns que eu sei agora que eu peguei, mas tem alguns que eu não sei ainda. Primeiro. Primeiro. Cenoura. Ah, isso eu sei. Dois acertaram. Nossa, eu fui muito ruim, pai, certeza que você ganhou. Dois. Sonho. Ah, os dois não acertaram. Não, eu não tava bom. Terceiro. Abobrinha. Nenhum dos dois não acertou. Eu ia chutar abobrinha ou brinjela, mas eu não chutei nada. Quatro. Mandioca. Nossa, o negócio ruim. É, ele é assim mesmo. Se você experimentar, ele é ruim mesmo. Sim. Eu falei que era um tubérculo. Eu falei que era um tubérculo. Os dois acertaram. Eu não acertava fácil. Seis. Coco. Acertei. Não acertou. Eu não acertei. É, eu já comi coco assim. Eu já comi isso, eu já comi. Sim. Mas é muito difícil de você descobrir os vegetais. É que foi muito tempo que eu não comia o coco daquele jeito. Sete. Ameixa. Acertei. Nossa, esse eu fiquei assim meia hora. Meu Deus, eu conheço esse daqui. Eu já comi, eu adoro, não sei o que. Eu não consegui. Oito. Ana Maria. Esse eu acertei. Você falou que era bolo puma. Eu falei que era um recampo roli. É, mas eu cheguei mais perto. Ana Maria. E o que que era? Ana Maria. É, Ana Maria. Nove. Morango. Você falou kiwi. Putz, você tá brincando. Eu acertei, era morango. Eu acertei. Tava azedo? Dez. Os dois falaram mortadela e é calabresa. Calabresa. Nossa, não tem cheiro de calabresa aquilo. A jaca é graviola. Graviola. Nossa, eu nunca comi graviola na minha vida. Eu jurava que era a fruta do conde. Essas coisas que ela trouxe, né? Doze. Onde ela achou isso? Abóbora. Eu acertei. Ah, eu errei. Nossa. Treze. Gente, as pessoas retestaram. É queijo com damasco. Mas eu falei queijo. Falei que tem queijo. E o outro que eu falei, o outro eu não tô reconhecido, mas eu falei queijo. Nossa. Metade. Foi meio, velho. É, vale meio. A hora que eu comia, nossa, eu nem lembro mais do gosto que isso tinha. Eu senti o queijo. Eu achei que era sabe o que, acho. Eu falei que era queijo com alguma coisa. Sabe o que eu fiquei com medo de você ter trazido o fígado pra mim comer? Depois que eu vi que eu falei que... Fígado cru também, comer é duro, hein? Ninguém ia adivinhar. Não, aquele lá, aquele lá, foagar. Adorve. Puxa. Giló. Acertei. Dezesseis. Papinha, que ela acertou também. Parece que empatou, então. É, mãe, quanto que foi? Sete a oito e meio. Nossa, por pouco, por pouco, por pouco, por pouco. Ô, mãe, tem aquele final pra gente fazer? Mais um só? É, tipo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Fecha os olhos os dois, quem falar primeiro ganha. Não, não ganha, né? O papai já ganhou, mas tipo... Vamos fechar os olhos. Vamos fazer assim, ó, tipo assim, vale... É que eu não... Vale mil. É. Vale cinco mil. Se você acertar... Depois que eu ganhei? Vale cinco. Se você ganhar, se faça ele. Se ele ganhar também... Tá bom, tá bom. Uitê. Mas tem que ter um tempo, tem que ter um tempo. Não pode falar. Não, tem que falar primeiro, tchau. Ah, mas aí... Pode, como? Tá bom, vai. Não pode abrir o olho. Abra a boca os dois. Não pode abrir o olho. Não pode abrir o olho. Hortelã. Acertei. Calma, eu nem falei ainda. Você tem que ter um tempo. Mas é quem fala primeiro. Hortelã. Hortelã. Aí você vem com esse negocinho. Hortelã. Sai, experimenta. O que você tá comendo? Entendeu? O que você tá comendo? Eu tô com fome, né, velho? Tô aqui gravando no janteio. Ele tá comendo os cusquilhos e já tirou de lado. No janteio. Você vai. Fecha a boca. Tem que... Mas vai ter tempo ou não vai? Eu acho que quem acertar pra mim... Não, não, não. Pera aí. Tempo aí não funciona, Círio. Eu vou... Vamos pôr numa hora. Então eu vou contar até 15. Aí quando você terminar, a gente fala. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rabanete. Não é rabanete. Que tal a gente jantar? Salsão. O que que é? Batata. Puta merda. É ruim mesmo. É ruim demais. Por que dá cru, né? Não podia dar uma... Puta, eu acho que eu vou ter dor de barriga. Vamos empatar. Não, você ganhou, você ganhou, você ganhou, você ganhou, valeu. É, é hortelã. Difícil hortelã, né? Difícil. Eu ganhei. Você ganhou, êêêêê. É dia dos pais, você tem que deixar, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria desejar um feliz dia dos pais pra vocês. Feliz dia dos pais, meu amor. Te amo muito. Pra você também. Obrigado por estar sempre comigo. Deus continue protegendo você. Amém. Feliz dia dos pais, te amo muito, muito, muito. E parabéns pelo dia dos pais pra todos os pais que estão assistindo aí. Exatamente. E que vocês, filhos, amem seus pais. Sempre. Sininho, like. Sininho, like. Marigamos. Se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau.